Bom pessoal, tá aí ó, 18 metros, morcegos, aqui em terra preta. Saímos da maçã, chegamos um pouquinho atrasado aí, mas a balão tá de pé, a maçã da contramão, viemos pra cá, deu tempo de pegar aqui aí ó, a balão flutuando meu turno aí ó, balão bonito, estequiado bonito aí ó, fluorescente, aí é tipoira balões, presente mais um aí dia 17 de abril, a hora a gente não sabe, porque eu sei lá que acabou bateria, mas tá aí ó, 2h18 na noite só, show de bola hein. Parabéns antecipado já pro pessoal da morcegos aí ó. Vamos lá. E aí vovó, enfim ó, a gente não vai conversar, você conversa e você dormindo. Deixa eu colocar aqui na tia pra mostrar você, peraí. Aí ó, vai com a dieta. A gente não vai conversar, tá aí vovó, mano. Tá louco vovó. Me deu moral, viu vovó. Me deu moral. Me deu moral. Brincadinha aqui, vai ó, pra todo mundo ficar sabendo, vovó termino. Foi tão bom. Aí vovó deu um rola aí. Olha o meu velho aí ó, hoje ele veio, hoje ele veio. É bom que ela vai ver no DVD depois que você tá lá aqui É o que eu tô acendendo? Tô acendendo bem Ah, tá ali um espinho aqui É ó ó ó ó Que você tá ali velho? Que você tá ali, velho? Ai, 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 ó E tá ali no meu sigo? Não, não tirei ainda não Não, não, pode tirar moleque Vem, vem ai, só que eu tô acelerando Só que eu tô acelerando Tá acelerando Só vai dar bola Tá calvando vindo nas fardinhas aqui, viu? Aí pessoal Tá aí ó Tá liberado aqui 18 metros Morcegos Pera ai Pera ai Já tá prestando, Fabio Libera o seu, Fabio Pelo amor de Deus, eu tô liberado Vai passar direto Não vai, não é não, Fabio Quem que dá naquela guia? Suiva Suiva Tá bom Fabio Libera a sua, pelo amor de Deus Eu vou ter que cortar a sua guia Pada de guia Calma, calma Calma, meu Vamos lá Vai dar Vai dar Vai virar as cordas aqui ó Pode soltar Pega essa aqui ó 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 Olha o navio Caralho Caralho Deixa a sua, solta um pouco Calma ai, você tá acelerando? Sim Não, foi, agora foi Fabio, libera a sua Libera o balão Libera o balão Libera o balão pra ele tirar mais uma gaiola Tem que liberar lá do palco Não, deixa a foto Lá tá liberado, o suiva tá liberado Show do mundo Valeu, tá com a foto Chegou mais uma O que é que é esse que meia? É? É É um show Olha as cordas Olha as cordas Olha as cordas Olha as cordas Foi mais uma Desenvolvou pra ele ser Olha a outra corda É 18 metros saindo ai A segunda grava no alto Libera a sua Balão com o Correna Findeteu Boca de ouro de 2010 Calma 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 Dezoito metros Cigus Deixa o balão sair, Dino Vai, cara Boa noite Hoje é o dia mais feliz da vida do Tobé Foi roubo Fábio, você... Não te enrola Roubando o cordinho O pai é culpado, o que é que mandou pra porra? Libera! Minha senhora, hein? O bagulho tá na força da porra, Beleza. Tem. Era uma difícil, Beleza. Era. Eu vou subir lá pra cima já, Beleza. Foi mal. Falta quantas lá? Mais uma última, né? Falta duas. Falta duas, Beleza. Ae, agora! Agora! Pera, pera, pera! Tá correndo pro fio lá, ó. Primeiro é sua, Beleza. Trava aí, Sully. Sully, você tá deixando o barão andado, ó. Não tô, não. Trava a bola aqui. Foi, foi, foi! Ae, pessoal! Ae, garoto! Foi de boa! Vai morcego! Dezoito metros saiu aí, ó. Show! Balão pegou um pedido de brisa. Mas foi embora. R-Van envolvido aí. Ae! 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 E aí! Saibbbb marte! Tomei o ato, tomei o ato Nossa Olha isso galera Show Ae O pagu subiu um louco E o outro jogador Viu o Flá Ae poço Caraca Que espetáculo Tome outra Oswald e a Flá Que arregaço Parabéns Moiseu com 18 metros Vendo um puta show aqui Show de bola Show Show de bola Hoje é o dia mais feliz de Nober Nober, eu desmaiei De novo, de novo Show de bola 18 metros, show Dabu 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 Dabu